Olha pessoal, vamos falar de economia aqui da nossa região. O comércio varejista do estado de São Paulo registrou recorde de faturamento no primeiro semestre deste ano. Dados da Fê Comércio revelam que o crescimento foi de 37% sobre a média histórica para o período. Johnny anda tendo motivos para comemorar. É que a loja de sapatos em que ele é gerente em Aracatuba tem alcançado bons resultados nos últimos meses. A gente cresceu por volta de 180% a 200% o faturamento das operações. A gente nasceu 3, 4 meses antes da pandemia. Então foi muito difícil passar por todo esse momento e graças a Deus a gente conseguiu ter esse salto agora em 2022. Com os ganhos a todo vapor, ele voltou a fazer planos de crescimento para o local e até contratou mais funcionários. A gente mudou até algumas operações de ponto para um espaço maior, mais amplo, para a gente conseguir atender um número maior de clientes. O nosso quadro de funcionário cresceu em 80% aproximadamente nesse período. No setor farmacêutico, a Andréia também tem tido um retorno positivo com a venda dos manipulados. Segundo ela, a mudança vem acontecendo desde o início do ano. A gente percebeu que as pessoas estavam procurando, estão nos procurando para manipular fórmulas de longevidade, de qualidade de vida. Então as pessoas, depois da pandemia, estão querendo se cuidar mais, prevenir mais. O comércio varejista do estado de São Paulo registrou o melhor resultado para o primeiro semestre desde 2008. Segundo a Fecomércio, o faturamento ficou 37% maior do que a média histórica. O que está havendo, na verdade, é um ciclo de reacomodação do desempenho e da participação das atividades no total das vendas. Esse foi o primeiro aspecto. Segundo, os bancos e instituições financeiras aumentaram 26% a sua oferta de crédito para as famílias. E isso facilitou o acesso ao consumo. No mês de junho, especificamente, as lojas de vestuário, tecidos e calçados foram o grande destaque, com crescimento de 18,4%. Em seguida, vieram os setores de farmácias e perfumarias, com 14,9%. Depois, as lojas de autopeças e acessórios. E também os supermercados. Há possibilidade de termos, sim, um segundo semestre bom de vendas, ainda positivo, mas não nesses níveis de crescimento que nós observamos no primeiro semestre. As taxas deverão ser bem mais discretas e menores para todas as atividades, incluindo o vestuário, que foi a melhor disparada até o momento. As taxas deverão ser bem mais discretas e menores para as atividades.